E salve galera, bem-vindo aí mais uma vez ao meu canal, o Gessimário, todos aí curtindo, hoje é dia de mais um vídeo e cada dia mais o canal aí crescendo, mais inscrito, peço que todos aí dê um like, compartilhe dando um like vai ajudar o canal muito crescer, início aqui do vídeo sempre vou agradecer a todos que estão fazendo parte aí do canal, tô muito satisfeito e o canal de hoje vai novidade, vai trazer um tema novo então vamos lá, solte a vinheta, é nóis, e bom vídeo, não deixe de comentar mais um vídeo aqui da série A Natureza, olha que interessante pessoal, observe já vem, tá com a folha aberta, ó, agora dá uma sacudidinha deixa eu bater com o telefone fecha a folha, olha que incrível deixa eu pegar um galho aqui, que ainda não fechou, no menor contato ela já fecha, ó aqui, 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 aqui eu não sei o nome dessa planta se alguém souber, vou ver se eu faço uma colagem, vou colocar na câmera lenta muito interessante aqui, ó, só de encostou ela fecha, ó deixa eu fazer um peço, outra coisa hmmm, tem que táso quase um só Pedro Se gostaram do vídeo aí da natureza dá um like aí para fazer outros nas minhas aventuras vou vendo coisas diferentes vou postando aí no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau.